Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Peço desculpa que o vídeo de domingo não foi ao ar por alguns problemas. Quem mora no interior vai me entender. Morar no interior é assim, gente, é maravilhoso. Mas do nada, cabe energia e aí tu fica sem energia do nada, assim. Quando chove, ó, tá vindo chuva aí. Provavelmente, se for uma chuva muito forte, eu fico sem energia. Agora, se for uma levezinha, não, não fico sem energia. Mas eu vou contar pra vocês, vocês que me desculpam, tá? Mas foi até bom pra dar uma relaxada, desligar um pouquinho a mente, foi bom. Eu acho que eu tava precisando desse momento, sabe? Então, desliguei total aqui a mente, aproveitei bastante família, aproveitei o meu domingo e botei na minha mente o seguinte, a partir de segunda-feira, bora agilizar a vida de novo. E é isso que tá acontecendo. Hoje é segunda, período da manhã, gente, eu utilizei tanta coisa nessa casa que vocês não estão entendendo. Aí agora, já são um e pouco da tarde, que eu vou parar pra cuidar da minha casa. Eu tava cuidando na parte burocrática das coisas, sabe? Coisa que eu tinha que resolver, tava pendente, enfim, gente, consegui resolver um monte de coisa. E aí, é claro que eu vou levar vocês junto pra dar aquela organizada na casa e passar o dia aqui comigo. Bora lá? Foi começar a falar que ia chover, apareceu a dona chuva aqui, ó. Olha isso. Mesmo com chuva, olha a coisa mais linda. Período da manhã, a primeira coisa que eu fui resolver, que tava pra fazer as portas aqui, ó, da casinha, tá pronta. Tanta a porta como a janela, ele me ligou essa semana passada. Alaine, tá pronto. Posso entregar? Eu falei, não, não pode entregar. Por quê? Porque eu tenho que colocar uma pedra de mármore aqui em cima aqui, ó. E aí, daqui a pouco, eu falei, não, dá uma segurada aí por causa de alguns motivos. E eu não, nem coloquei, tá vendo? Aí, eu tirei a medida agora. Período da manhã. Já encomendei na marmoraria. Eu vou amanhã pegar a soleirinha aqui, ó, pra colocar. E aí, o rapaz vai vir instalar na quinta-feira. Se der tudo certo, na sexta-feira, coloca as janelas e as portas, né? Então, por enquanto, tá assim. Tá aberto, tá vindo chuva, tô morrendo de medo, né? As portas e aí, esse basculante aqui, ó, que é um banheiro, né? Também tirei a medida. Amanhã eu vou lá pegar a soleirinha aqui desse banheiro e daquela janela. Ela e as portas ficaram prontas já na semana passada. Só que eu me atrasei, né? Enfim, por vários motivos aí. Eu preciso respirar um pouquinho. Depois eu vou sentar com bastante calma, converso com vocês sobre quando for o momento, tá? Mas aí eu falei pra ele assim, ó, tem como a gente aguardar pra fazer a instalação na próxima semana, porque eu não coloquei ainda a soleira. Ele falou lá em mim, a pressa é tua. Quando tiver pronto, tu me dá um ok, que eu diz, ó, posso instalar pra ti. Então, eu acho, amanhã eu pegando a pedrinha, na quinta-feira o rapaz consegue vir instalar a pedra. Na sexta vem o pessoal do vidro e aí esse quartinho fica fechado. E aí é isso, gente. Eu não vou mexer em mais nada nesse quartinho, tá? Ele vai ficar literalmente assim, parado. Porque não é minha prioridade. Nunca nem foi, né? Enfim, mas já que a gente acabou fazendo, vou deixar ele fechadinho pra deixar minhas bagunças ali dentro. Tá vindo muita chuva aí. Olha os eucalipto do pai dançando. Ai, eu tô com quartinho sem porte e janela. Problema de muita chuva, porque eu falei pro cara não instalar na sexta-feira, só que eu comecei e coloquei tudo. Todas as bagunças da casa eu coloquei aqui dentro. Se vinha uma chuva com vento, ah, vai molhar tudo isso aqui. E literalmente eu me lasquei. Ô, Laila, agora tá chovendo. Vamos entrar pra dentro de casa, vem. Laila, depois o teu vô vem. Vamos, pra dentro de casa. Tá vindo chuva. Tá vindo chuva. Isso, muito bem. O faxinão na casa hoje, que eu gosto de dividir, né? Vai ser esse banheiro. Tá precisando de um faxinão. Principalmente o box tá bem sujo a parte de dentro, né? Por fora eu vou colocar o robô pra funcionar. Vou botar ele aqui no espelho. Quando esse robô vai trabalhando, eu já vou limpando bancada. Já tirei ali, ó, a sujeira do ralo. Maior arrependimento da minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais colocaria aquele ralo ali, ó, oculto. Que aí a pedrinha vai ali, né? Me arrependo bastante, porque ou coisinha ruim de dar manutenção, sabe? Beleza, colocaria de novo. Então, hoje a faxinona vai ser nesse banheiro. Primeira coisa que eu faço é ligar o robô. Aí eu já deixei ele limpando aqui o vidro. Enquanto isso eu vou limpando a bancada. Então, falar, ah, eu não tenho paciência pra ficar esperando. Tu não precisa ficar esperando, né? Coloca ele pra trabalhar e segue tua vida. Tchau, tchau. Agora sobre o robô. Eu acho que é um investimento grande, né? Um investimento alto. Vale a pena quando tu tem vidro muito grande? Quando tu tem um vidro, um espelho muito grande? Ah, vou comprar ele só pra limpar um espelho e eu não compraria. Agora, no sentido, eu tenho uma casa, a minha casa tem muito vidro e meus vidro muito grande. Gente, se acontecer qualquer coisa pro meu robô, eu vou ficar muito apavorada. Por quê? Porque só ele. Acho que dá de ver o resultado do vidro, né? Principalmente aqui, ó. Essa parte onde a gente acaba sujando mais, né? No dia a dia. Toda casa é normal, né? Com passos de dente. Ó, ele limpa tudo, tá vendo? Aí eu coloco um pouquinho de produto no robô e coloco também a untar mancha, né? Onde tiver mais sujo eu coloco o produto. Mas, ó, limpa muito bem. Agora eu vou colocar ele no box, que aí ele vai fazer a parte de fora e eu vou fazer a parte de dentro com esse mopzinho aqui, ó. Que lá dentro, como tem gordura do corpo, aí eu gosto de esfregar mesmo, sabe? Não gosto de colocar o robô. Mas na parte de fora, é tudo ele que faz. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Esse box, a parte de dentro ainda tá molhada, né? Mas ele tá limpo. Limpíssimo. O robô fez a parte de fora, eu esfreguei a parte de dentro. Aí agora eu vou passar só uma água nessa parede, nessa parede ali no nicho, né? Vou dar uma limpada pra depois passar o rodo aqui, ó. No vidro, gente, ele fica impecável. Eu vou deixar nesse vídeo aqui, na descrição, o link tanto desse rodo como do robô, porque pra fazer a manutenção da casa e fazer esse faxinão, eu uso os dois e super recomendo. Assim, o box 100% limpo. Você não tá entendendo a diferença que tá. Tá vendo que aqui o meio, ó, tá molhado ainda? Como eu vou tomar banho, né? Aí eu não passei a minha espátula aqui dentro, porque ela não tá no meu cestinho, tá lá na lavanderia. Aí eu falei, não, já que eu vou tomar banho depois, aqui, ó, tá vendo? Tá molhado. Mas o restante do meu box, gente, tá um brilho que só. Muito no dia que eu dou faxinão no banheiro, deixar assim, ó, os metais tudo brilhando, tá vendo? Olha só esse daqui da descarga, que lindo. Como que eu faço isso? Faço isso todo dia? Claro que não. Mas pra dar brilho no metal, gente, pega cera líquida, automotiva, e aí tu vai passar a panelinha, né? E depois tu vem com... Eu tenho essa esponja, essa luvinha aqui, ó, tá vendo? Mas não precisa ser essa luvinha. Sendo um paninho macio, já é o suficiente. E aí tu só vai passar assim, ó, pra tirar o excesso da cera, tu vai preservar o teu inox, né? E, gente, olha esse brilho que dá. Eu simplesmente, eu amo fazer isso no dia de faxinão, sabe? Eu acho que fica tão bonito. E agora é só finalizar o chão, que o restante tá tudo ok. Aí eu comecei a aspirar e eu notei que o meu aspirador tava fraco, sabe? Não tava sugando direito. Falei, ó, o que que tá acontecendo com ele? Sendo que eu uso bastante ele, né, pro dia a dia. Já tava apavorada, achando que ele tava estragado, que nada. O pai pega os bichos no vidro com ele e colocou um papel, pros bichos não fugirem. Só que o pai esqueceu de tirar o papel e o bicho. Tava tudo aqui dentro, por isso que ele não tava funcionando, coitado. Aí eu aspirei todo o banheiro e finalizei passando um pano e o banheiro ficou cheiroso. Passei pano mesmo com rodo, preciso urgente, gente, comprar outro mope. O meu estragou o quadrado, eu gosto mais do quadrado dentro de casa do que aquele redondo. Agora sim, o banheiro todo limpo e cheiroso. Pensa num banheiro cheiroso, gente. Toalhinha, botei toalha limpa, o box todo limpo. Aquela mancha que tá vendo aqui no vídeo, tá vendo? Ainda porque eu não passei o rodinho no meio, como eu falei pra vocês. O restante tá daquele jeito que chega a dar dó de usar o banheiro, sabe? De tão limpo que tá. Ô, sensação boa, né? Dia seguinte por aqui, acabei de chegar, agora já são quase três e pouco da tarde. Fui levar meu irmão pra deixar a moto dele pra revisão. Aproveitei pra dar uma voltinha também, é bom pra distrair um pouco a mente, né? Aí vou contar pra vocês, o tempo aqui esfriou no nível, vocês não tão entendendo. Ah, eu tô com a baguncinha porque tô sozinha em casa, né? A Laila espalha brinquedo pela casa. Aí ontem eu cheguei, depois de limpar banheiro, dar uma geralzona na casa, eu parei de tipo, ah, não fiquei mais organizando, né? Então fiz só a minha baguncinha diária e tá aqui ainda a baguncinha pra arrumar. Eu não tirei as coisas ainda, quem lembra que eu e a Laila a gente deu uma fugida. As coisas da Laila tava dentro do carro, acabei de tirar agora, tá aqui na cozinha. Vou só dar uma organizada nisso daqui. E, gente, eu vou contar pra vocês, eu vou me estarrar no sofá e vou ficar assistindo o filme da tarde, ali uma sessão da tarde com a minha cachorra, porque tá frio, tão sozinha em casa, e aí agora eu bati uma bege, eu falei, quer saber? Eu vou me estarrar no meu sofá e aproveitar um pouquinho, sabe? Fechar a cortina, vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto de ficar dentro de casa, nesses dias bem friozinho, eu fecho as cortinas, fica um climinha tão gostoso aqui dentro. Então, eu só vou dar uma organizada aqui na minha cozinha e me estarrar no sofá. Né, dona Laila? Quem vai ficar deitada aqui a mamãe? Hum, vamos assistir um filme nós duas? Ó, a situação. O computador ali porque eu tava trabalhando, aqui eu preciso colocar de molho, mas eu não vou ir na rua agora porque tá muito frio, vou deixar aqui. A cozinha tá assim, ó, cheguei agora, larguei a minha bolsa, comprei banana, que eu ando sentindo falta de comer uma frutinha. Aí, comprei banana, gente, tava sem vontade de comprar nada. Falei, quer saber, eu vou levar banana. Pão de mãe, trouxe quentinho, já tomei café com o pai ali na casa do pai, daqui a pouco vai rolar outro cafezinho. Comprei também uma pasta de dente que eu tava sem, tomei pasta de dente. Fugão, gente, limpinho. Nem sujei o fogão esses dias, não fiz comida esses dias, tá? Alguém sabe que essas bolsas são minhas, né? De quem que são essas bolsas? Cheguei, larguei meu tênis aqui, vou guardar agora as bolsas da Laila, só o que eu preciso guardar e aqui a loucinha do café da manhã, que eu acabei nem colocando na máquina. Gente, eu tenho só isso daqui pra lavar de louça na máquina. O que que tá acontecendo, né? Sozinha tu acaba não sujando tanta louça, né? Ah, é o cafézinho da manhã. Eu acabei não fazendo almoço esses dias, almocei na mãe e aí assim, ó, eu adoro tomar café. Então, eu troco almoço, janta, por café é muito fácil. Mas, tipo, hoje, hoje à noite eu vou fazer alguma coisa pra comer de janta, tipo, salgado, sabe? Porque também só viver de café não dá. Mas aí tu acaba não sujando louça pra usar uma lava-louça de 14 serviços. Então, eu tô achando que agora eu vou lavar aquela louça ali, ou então vou deixar acumulando um monte de louça aqui dentro, porque assim, tem bastante xícara, tem bastante prato, e eu vou deixando acumular. Quando é uma meia carga, eu boto ela pra trabalhar. Até então, deixa tudo ali e tá tudo certo. E olha só, eu adoro quando tá friozinho assim, ó. Botei, o forro tá tudo naquela lateral ali, tá vendo? E eu adoro deixar assim a cortina, ó. Eu acho que dá um charme. Não dá a sensação que a casa tá mais quentinha. Eu dou, eu acho. Pelo menos, não sei se deve da minha cabeça. Tá vendo que o forro tá aqui, ó? Aí eu deixo assim, ó. Ah, eu acho que fica tão aconchegante. Tchau, tchau. 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 Agora sim, ó. Cozinha organizada. A cortina do jeitinho que eu gosto. Vamos estar num sofá, neném? Vamos assistir um filme com a mãe? Tchau, tchau Tchau, tchau Tem, 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 tem ratinho Será que tem ratinho dentro do cobertor? Tem ratinho dentro do cobertor, pessoal Tem cobertor, tem ratinho, tem ratinho, tem ratinho Eu acho que tem ratinho Vamos despedir de vocês aqui Meu, muito obrigada se tu ficou Até o fim desse vídeo comigo Nos próximos vídeos Aí quem sabe a gente senta pra conversar, bater um papo Nesse momento agora É mais pra mim respirar um pouquinho Eu ia fazer uma sequência maior Nesse vídeo e falei, não É melhor eu deitar um pouquinho, descansar Dona Lália vai fazer companhia com a mamãe dela Eu acho que a energia dá uma baixada, sabe? Eu acho que vai ficar assim Por alguns dias Mas nada que um dia após o outro não melhora, né? E é assim que possível É claro que a gente senta pra conversar Sobre tudo o que tá acontecendo O que eu gostaria Que eu já tô pedindo nas outras redes sociais É empatia Eu acho que falta um pouquinho de empatia Da parte do ser humano, né? Pra quem não sabe o que é empatia É se colocar no lugar do outro É bem simples de comparar, né? De saber o que é Então Tudo no seu tempo Tudo no seu momento E bola pra frente Muito obrigada por ter ficado aqui Se tu gosta desse tipo de vídeo De rotina de casa Já se inscreve no canal Não se esquece De deixar um joinha E isso me ajuda bastante no meu trabalho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau, gente!